Adiante, o prefeito de Curitiba, Luciano Dutti, pode entrar com uma ação contra a revista Veja, que divulgou uma reportagem apontando supostas irregularidades na evolução patrimonial dele, Jebuque. Pode entrar. Aquele debate que nós fizemos aqui na segunda-feira, ontem o prefeito Luciano Dutti foi lançar um projeto para reformular a estação rodoferroviária de Curitiba. A imprensa foi até ele e fez essa pergunta. O que o senhor, prefeito, vai fazer no que toca a revista Veja? Olha a resposta dele. Eu já fui no Ministério Público, entreguei toda a documentação ao Ministério Público, que está fazendo toda a análise dessa documentação, não tem nada de errado, estou super tranquilo. E agora meus advogados estão tomando as providências cabíveis para o caso e está a cargo deles fazer esses encaminhamentos todos. Quem vai decidir é a banca de advocacia que defende o prefeito Luciano Dutti. não disse nem que sim, nem que não. Pois é. Não disse nada. Quando a gente não diz nem sim nem não, a gente diz muito pelo contrário, ou seja coisa nenhuma. Ele, segunda-feira, se mostrou extremamente indignado, o que é bastante razoável, considerando que há uma acusação contra ele, contra, como ele mesmo disse, são palavras dele, contra a minha família, na quarta-feira ele disse que a banca vai decidir. Eu não sei se a banca de advocacia pode ou deve decidir no que tange a crime contra a honra. Quando qualquer um de nós se sente ofendido no que é de mais sagrado que a sua honra pessoal, normalmente a gente não diz para o advogado, decida por mim. A gente diz, olha, eu sou inocente, eu realmente não tenho nada, mas absolutamente nada a ver com essa acusação e quero a devida reparação moral. Como eu estou me manifestando a esse respeito, vou repetir essa manifestação, segunda-feira, quando o senhor prefeito aqui estiver. Eu quero perguntar para ele, por que o advogado decide e não é você que decide? Ele já devia ter ido lá na Veja, como nós falamos aqui ontem, mostrado todos os documentos para a diretoria de redação lá. Isso que ele tinha que ter feito na segunda-feira também. Mas, Ruta, mais uma vez, mais uma vez, a declaração de imposto de renda... Sabe por que, Jebu? Porque se o prefeito Luciano Dutti tivesse tomado a iniciativa, como ele próprio aventou, de ir à redação da Veja, levar a posição dele, prefeito de Curitiba, dele, pessoa física, a Veja teria, pelo menos, a obrigação moral. Pelo menos a obrigação moral. Eu acho que faria. Eu acho que faria. Agora, não fez. A banca de advocacia do prefeito Luciano Dutti está decidindo o que vai fazer. Pelo menos foi o que eu entendi da entrevista dele. Alguém entendeu diferente. Não, eu entendi exatamente assim. Exatamente isso.